Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, vamos falar agora sobre Joquebede, Joquebede, ela é mãe de Moisés, irmãos, nós vemos aqui que ela casou com seu sobrinho, naquela época podia Arão, e nós vemos que ela tem dois filhos com ele, primeiro Arão e depois Miriam, quando ela teve Arão e Miriam, podia naqueles dias, poderia ter filhos, já que o faraó, vendo a população dos hebreus em crescente, ele começou a perceber que ele poderia ser dominado pelos hebreus, então ele fica com medo, o que ele faz? Ele baixa uma lei que deveria os filhos morrerem, os hebreus, as crianças deveriam morrer, mas nós vemos que quando acontece isso, ela tem um menino, tem Moisés, e o que ela faz? Moisés, ela manda ele, Moisés, ela tem o seu filho, e ela manda Miriam colocar no rio, e aí coloca no rio, alguns vão dizer que foi proposital, já que os deuses faraônicos, ou os deuses do Egito, as pessoas acreditavam acerca daquilo que acontecia nas águas, o que acontece, meus irmãos, Moisés chega até a princesa, e aí ela acaba educando ele, porém nós vemos que Joquebede, continuou ainda, dando toda a assistência para Moisés, já que Miriam acompanhou, chegou lá, olha, eu conheço uma mulher aí que pode te ajudar, o que ela faz? Pega a criança e leva e fala assim, quando o menino for desmamado, você traz ele para cá, então Moisés, ele teve todo o contato com a mãe, até quando foi desmamado, quando ele foi para o Egito, mas teve todo o contato com a sua mãe, então Joquebede, mãe de Moisés, amém irmãos? Que Deus abençoe.